Vai pra lá que esse negócio de baby É a inunção, agora cuidado Cuidado mamãe, vai piorar agora É o seguinte Abraçando aí você que está mais perigoso que a puchada zeda Você é mais safada do que a raposa criada em casa O que é isso? E uma raposa, pelo amor de Deus. Atenção, ela fica amofinada. Raimunda, eu vou ligar. Vou falar sobre a pesquisa que foi liberada semana passada. A gente falou até a notícia. Liberada as células-tronco, a mulher flagrou até o marido sentando no tronco numa bananeira. Raimunda, pedição. Não, porque quando as pessoas escolham a mamãe, ela fica ceguinha de raiva. Eu fico com ódio. Calma, eu vou dizer que o pessoal tá pedindo. Hoje tá liberado. Esse burro não está aqui hoje, tá doendo. Se tivesse morrido ontem, fazia dois dias. Calma, mas pode ser mais chato que o bebo embatizado. Só a notícia. Alô? Alô, tudo bom? Tudo bem, quem é? Você, Raimunda? Tô. Tudo bom com a senhora, dona Raimunda? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Então, Raimunda, eu queria fazer apenas algumas perguntas de praxe, assim, de costume, uma pequena pesquisa com a senhora. A senhora poderia dar um minuto da sua atenção para a minha pessoa ou está um pouco ocupada? Tô, o que era, hein? Tô lavando roupa. Lavando as trochas de roupa. Então, rapidinho, Raimunda, é sobre a pesquisa sobre células-tronco. Essa semana agora que passou, sexta-feira, foi aprovada a pesquisa com células de embriões, né? Células-tronco. A senhora chegou a ver alguma coisa? Sim, sim. Pronto. É o seguinte, dona Raimunda, é porque a justiça determinou que no caso da aprovação dessa lei, né, já foi aí aprovada, mas ela pode ser vetada de acordo com a opinião da população. Porque não pode ser ouvido só os juízes, os ministros da justiça. É por peso, por exemplo, uma pessoa que vota um cidadão acima de 80 quilos, o voto dele vale pelo voto de duas pessoas de 40. Então, o cidadão está sendo ouvido e pode ser mudada essa lei vetada ou continuar vigorando a lei dependendo da opinião do cidadão. Aí eu queria saber o que a senhora acha, se é quanto a favor da pesquisa com células-tronco. Pra mim, pra salvar os índios, né, eu acho correto. Porque sempre essas células-troncas salvam muita gente, né? É, a célula-tronca salva, né? Depende do caso também, né? É, já outros casos como barroada de trem, facadas múltiplas, choque de alta tensão, piloto de corrida embriagado, bebedor de veneno, aí já é mais difícil, né? Câncer, não câncer também, né? É, não câncer não. Ai, disso. É, mas só é só da fraquinha. É isso. Mas aí tem algumas pessoas que são contra, viu, Raimunda? É, algumas é, né? Porque a lei de Deus não é contra, Deus não é a favor, né? Os religiosos não aceitam, né? É, porque eles acham assim... Eu não quero saber mais do que Deus. Ah, não, bebede, cara. Porque eles mexem assim com embriões, mas assim, no caso, a sua opinião, os embriões, que é? Não é, os embriões que já estão já sem servir mais, né? Não sei mais, como dizer, como... Sem dar vidas mais, né? Então, aí, sem dar vidas mais. Presta atenção. Eu já entrevistei, olha, duas pessoas hoje e você foi disparada a melhor. Porque, não é brincadeira, não. Isso aqui é tema de maniografia, do Conselho de Medicina, sem dar vidas mais. É. Isso é muito profundo, viu, Raimunda? É, sei. Ei, sim, mas voltando para a pesquisa, Raimunda, você acha como? O seu é a favor, é contra, como é? Eu acho a favor, né? Compo bem. Como assim? O bem da humanidade, né? De salvar vidas, é uma pessoa a favor. Ah, muito claro. Dona Raimunda, outra coisa. Se eu convidasse a senhora, eu como médico, como ser humano, né? Como você também, eu gostaria de saber. E a senhora iria comigo, até o meu consultório clandestino, para eu fazer uma implantação de células-tronco na senhora? Já ia no caso para pensar mais, né? Mas, por bem da saúde, Raimunda, por bem da ciência, por exemplo, a senhora tivesse alguma doença, alguma coisa grave, a senhora não aceitaria não fazer uma experiência com células-tronco? É, aceitaria, né? Se fosse para me salvar, né? Ah, né? É. Medicinalmente falando, na linguagem da medicina, a senhora aceitaria ser uma cobaia, ser assim, praticamente um hamster. Aceitaria, é uma boa. Pronto, para deixar a nota aqui, olha, Dona Raimunda, eu tenho prazer de anunciar para o mundo que a primeira experiência com células-tronco vai ser feita na senhora, né? No meu consultório clandestino, eu vou implantar um tronco de coqueiro no seu umbigo, para a gente, com a gente, com a gente, com a gente. Pode ser da sua mãe também. Isso. Da sua mãe também? Na minha menina, na sua bicha nojenta. Sra perua. Eu não sei nem ser de bonica aqui. liga, 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 liga! Vai lascar você viu? Ela deu punha praga, o tovinho ali. Tovinho? Tovinho que acredita. Ei, rapaz, os rumes são amaves. Sabe meu trompo? Alô, alô, tudo bom? Quem está falando? Eu queria falar com a senhora, Dona Raimunda, por objeto. Quem quer falar com ela? É o doutor, eu sou médico aqui da Universidade Pinguinho de Gente. Vou chamar ela. Muito obrigado. Vem, Raimunda. Alô? Opa, Dona Raimunda, tudo bom? Tudo bem. Sua voz está tão diferente, hein, Dona Raimunda? Como é que a senhora está? Como é que está? Sim, porque a senhora está grossa ou a senhora está fina. A senhora não quer que eu bote uma célula de tronco de uma chabeá para a senhora ficar falando mais fino, não? Caramba, safado. Aí, o senhor, vai como engrossou. Vamos plantar a célula de tronco de uma chabeá? Minha... Eu sou em parte do c... da sua mãe, seu filho da... Ah, meu, eu sou um doutor, eu sou um médico. Doutor, então abre o c... da sua mãe e planta sua... Tá? Ah, eu sei. Olha a falta de respeito com a ciência. Eu tô apartada. Ah, vai. Isso aí é ele imitando a voz de você, hein, menino? Fica direitinho. Fica direitinho. Imita aí, carroça, mano. Fica, fico, 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 fico... Fica, fico, fico, fico... A senhora é tronco, vem aí. Ele fala uma voz fininha, ele. Ele chamou de novo, a célula tronco. Ora, porra. Ora, porra. Alô. Ah, de novo, a mesma voz. O que você tá falando? Amigo, deixa eu fazer um implante com a célula tronco do canário do reino, pra ver se melhora a sua voz. Você é logo do tronco do c... da sua mãe. Amigo, a voz da medicina, a célula tronco. Viu, você... interesse esse assim, quando o c... da sua mãe acaba, velho, se é vergonha. Eu sou um doutor na hora escalça. Você pode ser o que diabo você for. Vai tomar no c... do viado. Respeita o cirurgião. Você vai fazer sujando o c... da sua mãe, tá? Eu sou formado, meu amigo. Você é formado do c... da sua mãe, acaba, velho, se é vergonha. E a célula tronco, como é que fica? Vai enfiar no c... da tua mãe, seu corpo. Que que eu botar a célula tronco numa gorila em Raimunda, pra ver se ela fica mais delicada? Acaba, se é vergonha. Tenha respeito. O que você falou com a minha mulher, acaba quando, se é vergonha. Não, amigo, eu gostei muito de vocês, de Raimunda, pra me... Você gosta do c... da sua mãe, acaba, velho, se é vergonha. Minha coisa, o que você fala com o doutor, não. Filha da c... seja homem. Se você... se eu tivesse... ah... Olha, tá gaguejando. Precisa de uma célula tronco pra ver e tá vando. Você precisa rascar comigo, viu, seu safado? Amigo, eu conheço Raimunda. Eu sei do que ela precisa. Você sabe de nada, acaba safado. Eu sou primo dela. Você é... você é nada dela, seu filha da... Ei, fera, o senhor tem um jeito de boa pra estar me tratando tão mal. Eu tô... você primeiro tratou minha mulher mal, acaba se é vergonha. Não, não sei não, amigo. Eu tô falando sério com ela. Você tá falando sério o quê? Acaba, vai se é vergonha. Quem é você? Eu sou o doutor Jário, amigo. Deixa eu falar com ela aí, por favor. Você vai... você vai falar com sua mãe, seu corno. Mas deixa eu botar o tronco pra goiabeira na sureia, pra ficar igual um... Tá sua mãe, acaba, vai se é vergonha. Ah, o senhor pode ficar falando fino, que nem naquela hora. Acaba, vai se é vergonha. Tenha respeito. Amigo, a célula tronco é o futuro da humanidade, amigo. Vai tomar no c... tá isso? Não é seu bandido. Música 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 Música